Oi, meu dedo não pega digital. Nós já chegamos. Oi, meninas. Chegamos. Estamos aqui. Deixa eu entrar aqui no outro celular. Vamos ver. Peraí que a gente tem que ver se chegamos as pessoas. Ah, não, tá certo. Tá certo. Ó. Cheirou que ainda tá aparecendo notificação. Aparece mesmo. Espera as meninas chegarem. Ainda não chegou ninguém. Só tem eu. Abaixa o seu som. Abaixa tudo. Espera. A Luz e a Molina chegou. Gente, chegando. Oi, Lu. Tudo jóia, Lu. Chegamos. Hoje a gente vai fazer na sacada. Hoje é outra pegada. Oi, gente. Tudo jóia. Vamos ver. Ó o Giovanni também. Oi, Gita. Tudo bom? Lindão. Sim. Espera as meninas chegarem. Já já a gente abaixa a câmera. Já tá chegando a turminha. Vou admitir que eu tô com medo, gente. Eu tô gelada. Aqui, ó. Aqui é mãe e filha raiz. Ela vai fazer artesanato. Tem essa de fazer maquiagem, nem fazer cabelinho. Não. Nem comidinha. E vestidas iguais. E vestidas iguais, ó. As duas de brincão. Bota o brincão aí, Brenda. Tá aqui, brincão. As duas de brincão. As duas de blusa de ursinho. Felgudinha. Mãe e filha. Total. Quem tá chegando aí? A Márcia César. Oi, meu amor. Tudo bom? Boa tarde. Deixa eu ver quem mais. A Clara Regina. Boa tarde, meu amor. Oi, Clara. Oi, Olídia. Jancira. Tudo jóia. André Gouveia. Oi, lindona. Tudo bem? Boa tarde. Gêmeas. É, meu clone. Esse aqui é meu clone. Que já já vou me apossar desse corpo novinho. Entendeu? Tomara que isso dê certo. Ela tá querendo que eu tome o corpo dela pra ela conseguir fazer. É que, na verdade, eu acho muito legal a palavra arte, né? Se você vai fazer arte, é um negócio bonito igual que a gente vai mostrar daqui a pouco. Ai, gente. Agora, a Brenda fazendo arte... Olha só, meninas. Olha, ficou pronta a minha peça. Olha que luxo. Tá linda demais. Olha que luxo. Prontinha. Prontinha, prontinha. Olha. Líndia, líndia, líndia. Tanã. Claro que tem as flores metalizadas da minha parceira Rose Franco. E dentro eu dei uma patinada com pasta cera branca. Branca não. A iridescente. Pra dar uma apagada no laranja. Do pêssego. Deu uma apagada nele. E ó, ficou linda, gente. Luxo total. Linda, linda, linda. Oi, Débora. Tudo bem? Oi, Débora. Já, tudo joia, amor, hein? Janete Rosa. Oi, Janete. Tudo bom? A André falou dessa caixa. Ficou magnífica. Obrigada, Débora. Sandra tá dando um bom beijo pra gente. Oi, Sandrinha. Beijo. Sandra Lansky. Tudo bom, meu amor? Luzia Molina show. Marcia linda. A Olinda. Não, Olídia. Oi, Olídia. Ai, não falei oi pra você. Boa noite, meu amor. Brise, dá tudo bom, meu amor? Boa noite. Beijo. As meninas estão chegando. Beijinhos. Beijo pras meninas de Portugal. Obrigada, Olídia. Ah, só o Margarida chegou. Oi, lindona. Tê de joia. Só pra avisar o pessoal, que hoje a live também tá sendo deitada. É, hoje a live tá deitada pra caber as duas pequenininhas na câmera. Senão não ia caber nós. Não ia dar certo. E não dá pra fazer no ateliê também, porque meu ateliê é pequitinho. Se eu tivesse em pé, ia ficar muito longe pra ver a peça. É, daí não ia dar certo. Fátima Malê, Selma Pérez, Cristina Farias, Cleonice Ferreira. Oi, lindas. Que lindas. Essas lindas. Olha quanta cabecinha, que legal. Diferente ver assim, ó, deitado. Tem muita gente ali, muito legal. Raquel Silva. Agora eu mostrei a minha, né? Eu mostrei a minha linda. Eu não vou fazer isso. Vai. Eu mostrei a minha linda. Ó, ó, ó. Que linda, ó. Olha isso, meninas. Olha que coisa. Você quer me humilhar? Linda, olha, olha que linda. Gente, eu vou tirar ela da... Linda, linda. Agora, vamos mostrar o teste drive de Brenda Costa. A gente foi tentar descobrir se eu sabia fazer alguma coisa, né? Se vocês estavam na live na quarta, vocês viram eu falando que a gente tentou fazer a técnica da... Rose Hans. Da Luca Marques, né? Isso. Que não deu nada certo. E eu descobri que a única coisa que eu sei fazer é stencil. Gente, ela é ótima e stencil. Ó, tá aparecendo certinho. Faz assim pra brilhar, ó. Admito que esse negócio bonito aqui foi ela que fez. Não, eu só dei o retorno na mandala. A mandala foi você que fez. E eu achei muito legal esse sorria, respire e vá devagar. É, vamos pôr assim, ó, pra elas verem, ó. O detalhe da mandala, ó. Tá vendo? Oi, Soraya. Mas esses stencils todos foi a Brenda que fez. Ó, sem borrão, meninas. Olha que bonito. Ela é ótima e stencil. Ela deu um show de stencil. Esmeralda, tudo bom, meu amor? Soraya Campolina. Soraya de Souza. Soraya de Souza. Linda C, tudo bom, lindona? Bem-vindos, meninas. Então vamos. Vamos lá, nós vamos pedir pro nosso diretor abaixar. Vamos para a mesa. Tá, pra a Brenda começar a trabalhar. Tadã. Aí. Pouquinho pra cá? Não, acho que tá bom. Tá bom? Tá bom, tá aqui, ó. Tá, né, dá pra ver. Cês tão vendo bem, meninas? Dá um coraçãozinho aí. Oi, Astas, tudo bom, lindona? Roselita, de Joia, Valéria Coronato. Selma Pérez, eu já dei. Eita, boa linda. Ah, isso daqui, meu copo, tá servida? Não, vou tomar. Cês querem Coca-Cola? Ah, tá de folga hoje. Uh. Tá bom, pai, obrigada. Obrigada, amor. Então vamos começar. Tá ótimo. Então tá todo mundo vendo. Vamos lá. Brandinha, o que você vai fazer hoje, meu amor? Eu vou fazer uma platinha. É um pallet, né, isso aqui? Isso é o pallet? Um pallet. Porta-chaves. Isso. Mãe e filha, então o que você já fez no pallet até agora? Nada. Não começa a estragar, brincadeira, brinda. Ela me ajudou pintando o pallet, porque eu descobri que eu também não sei pintar de rolinho. Ela não sabe, ela deixa as marcas do rolinho. Não ia rolar. E aí, como ela começou a pintar isso, ela já aproveitou, fez as bordinhas. É, já dei uma assadinha aqui na borda e fiz um já envelhecedor estilo madeira nas costas, tá? Então, esse aqui foi a mãe. Agora vai a filha. Oi, Regina Crass, tudo bom, meu amor? É, e agora vai a filha. An, o que eu faço? A Débora, a gente já falou, a Mônica Santos, Rosalva, meu anjo, um beijo. Oi, meninas. O que eu faço agora? Então vai, agora você vai pegar uma bandejinha. Uma bandejinha. Isso. Esse pallet foi pintado com a cor nude, nude da Glitter, que vocês sabem que eu sou parceira, né, gente? Então foi pintado... Ai, olha, ela tá com o ventalzinho. É, nós estamos de glitter, mãe e filha. Então foi pintado com a cor nude e eu fiz esse esfumaçadinho com o marrom tabaco. Então agora eu vou dar pra ela um pouquinho de marrom tabaco, pra ela fazer o envelhecimento do pallet aqui, pra dar as marcas do pallet. As meninas estão rindo. Gostou da minha caixa, né? Ai, que coisa mais bonita. Eu tô vendo essa caixa aí. Tá linda, né? É isso aí, gente. Repara aqui, ó. Não, olha aqui, ó. Foca aqui, ó. Foca aqui. Foca aqui. Então vamos lá, eu vou pôr aqui... Não, Nani, nem precisa. Vai na tampinha. Peraí, deixa eu pôr mais tinta na tampinha. Então como é que faz? Tem que pegar um pouco na tampinha, fazer assim. Rebola, rebola, rebola. Rebola e aí eu vou ter que passar aqui. Tira o excesso. O excesso do pantaninho. No pano sequinho. Tira o excesso do pantaninho. Tá, então vai. É igual ao estêncil, né? É igual ao estêncil. Olha lá, gente. A Brenda vai começar aí. Quanto se eu vejo. Regina, gostou da caixa? Oi, Sinara. Tudo bem, meu amor? Janete. Rebola, rebola, rebola. Obrigada, Janete. Tira o excesso do paninho. E agora você segura na virola do pincel. Pra você... Que é uma virola? É isso aqui, ó. Você vai segurar aqui, ó. Na virola do pincel. Porque daí você tem domínio dele. E você vai fazer assim, ó. Sem dó. Começa com a mão levinha. E você vai sentindo o quanto vai saindo de tinta. E vai fazendo. Na virola. Então aqui na virola. Isso. Coloca e encaixa nos veios do pallet. Aqui. Isso. E vai com a mão assim, levinha. Levinha. Senão tá pintando muito forte. Mas manchadinho. Nada exato. Mas não tá pegando no fundo. Mas vai fazendo aí. Não faz mal que não pegue no fundo. Vai marcar ele aí. Oi, Rose. Tudo bem, meu amor? Dá oi pra Rose. Oi, Rose. Desculpa, gente. Ela... Sinara. Uhul. Dois lindos. Gente, é uma coisa ou outra. Vamos lá. Devagarzinho. Mão de trombadinha. Oi, Geralda. Tudo bem, meu amor? Obrigada. Oi, Geralda. Copia, Gê. Faz uma pra você também. Márcia Cordeiro. Tudo bom, lindona? Oi, Marcinha. Tá meio cagando. Ó, não pode falar palavrão. Tá meio exótico, né? É, não pode falar palavrão, não. Eu falei exótico. Exótico, né? Mimimim. Oi, Ju Boa. Tudo bom, amor? Vai, dicas da sua alcosta. Vai, faz todos. Teus três. Mas o que que ficou isso? É, tá quase, mas tá bom. Mais quesito, tá bom. Tá bom. Isso mesmo, né, Marcinha? Tira o excesso do pincel, senão você vai borrar o palette. Aqui, ó. Tá. Olha só a delicadeza da Brenda. Que delicadeza. Segura na virola. Tô segurando na virola. Acabei de descobrir o que é virola, mas tô segurando na virola. Já vi que vai ser show a aula. É, vocês vão ver eu dando aula pra valer. Daí vocês já ficam sabendo se vocês vão querer fazer o workshop comigo ou vão fugir. Vocês vão ver que vocês não vão querer fazer. É, não vai querer fazer o workshop comigo. Ela vai assim, não, menina. Assim, não. É, não dá pra ver que eu tô te batendo, né? Eu tô batendo nela, gente. Gente, isso faz agressão. Eu não fiz agressão ao vivo ainda. Morrei. Aí, falei, tira o excesso do pano. Cadê o pano molhado? Pano molhado. Acorde, rápido. Ah, menina. A Nívia Hague chegou. Oi, lindona. Eu vou buscar, né? Por isso que eu não gosto de secador. Oi, lindona, tudo jóia, Nívia. Magda Dias, meu amor, chegou. Um beijo no seu coração. Dá um oi pras meninas, Nívia. Oi, meninas. Oi, Magda Dias. Oi, Nívia Hague. O que mais você falou? O que mais que eu falei? A Samira Pertuba. Oi, Samira. Oi, Pertuba. Não é Pertuba, é Pertuba. Você é que chama ela de Pertuba. Mas você não precisa contar. Ô, Samirinha, meu amor, é só brincadeira. Como você chamar ela assim na live? Eu chamo ela de Pertuba porque ela é da velha de boa. Ela é da bagunceira também. Gente, eu vou falar que esse negócio aqui é bem mais difícil do que parece, né? Tira o excesso do paninho. Isso. Tô tirando até dos lados agora. É isso mesmo, é. Eliane Castro, tudo bem, meu amor? Um beijo no seu coração. Na pressão, não. No carinho. Não, é na pressão. Não, é no carinho. Põe, segura o pincel na verola. Verola. É na verola. Já falei. Olha só. Né? Depois que explodiu o meu soprador. De boa. A vida inteira me deram o nome de Pertuba, viu? Não falei. Tem uma hora ali que você falou, né? Admite. Admite. Todo mundo chama você de Pertuba. E aí, meninas? Será que ficou bom? Não. Ah lá, ó. Ela fez o esfumaçadinho pra dar o lance do palette. Agora a gente vai deixar essa plaquinha aqui de lado. Que nós vamos trabalhar o recorte. Pincelzinho na água, senão você acaba com o meu pincel. Pincelzinho na água. Só pra mostrar pra vocês o recorte. Melhor... É. Tá dando pra ver, né? Será? Ver. Não adiantou muito. Não adianta sim. Aí ele tem um inscritinho de bem-vindo. Oi, Esther, pessoa. Tudo bom? Giovanni. Vai ficar linda a placa. Ai, você é suspeita. Ai, amor. Eu te amo. O Giovanni, gente, é o trombadinha de filho, de filha. Ele que vai querer roubar a breta de eu. Me passa o vermelho. Lu Santos. Lilia Lilás, meu amor. Tudo jóia vermelho, meu bem? É, eu vou começar a pintar pelo coração. Ai, Giovanni, ela vai começar a pintar pelo coração. Na real, eu vou começar a pintar pelo coração. Porque é o único que eu tenho certeza de que cor eu vou fazer. As folhinhas você também sabe. Então, topo. Vermelho. Você vai usar um pincel da Condor, da linha 4, 2, 7. Não dá pra ver, mas ele é bem assim, pequenininho. Ele é chanfradinho pra ficar mais facinho, pra ela pintar. E é só pintar. E é só pintar. Tipo escola. Tipo escola. Não tem nada. Não, não tem nada. Tá. Tem certeza. Eu tenho. A Dani Medell. Eu já não falo um oi pra você, meu amor? Não lembro dela, não. Oi, Dani. A Selma Pérez ficou até bom. Não ficou? Ficou até bom. Ficou até bom. Até bom foi sincerão, hein, Brenda. Foi sincerão. Oi, Jô Nogueira. Tudo bom, meu amor? Maria de Socorro. Beijo. Oi, meninas que estão chegando. Desculpa não estar mandando beijo. Ou ela falou ou ela pinta. Deixa a tampinha aqui que você vai jogar ela pro alto já já. Tudo não. Vai sim. Eu prefiro falar na minha mão. Não, você vai jogar ela pro alto. Você é, Brenda. Você vai, Brenda. Eu não, mãe. Você vai, Brenda. Doa-se uma mãe artesã que te coloca numas coisas assim. Não, mas é live mãe e filha pra fazer artesanato. Vocês, vocês, como que fala? Burlaram. Burlaram a lei do mãe e filha. Vocês burlaram. Se nada der certo, meu computador tá aqui do lado. Ela queria ensinar Excel pra vocês. Vanilha de Excel. Tem mais algum coração? Coração? Deixa eu ver. Coração, coração. Magda Dias que faz coração, coração, coração. Não, só esse. Não, só esse. Então, vai tampou o vermelho. Lava o pincelzinho. Aqui. Mas lava com vontade. Senão vai ficar tímido. Mas eu tô lavando com vontade. Isso. Já leva o paninho seco perto pra você não sair pingando na tábua. Isso. Tá. A Dani Medeta. Rose Franco, meu amor. Minha parceira de flores chegou. Me passa o amarelo. Então, ela usou, pra quem quiser saber, o vermelho escadinho. Caralache. Da Glitter. Da Glitter. Agora, ela vai usar o trigo. É trigo mesmo? Cadê a cor? Trigo. É o trigo. É o lançamento da Glitter. Elizabeth Rodrigues, oi, meu amor. Tudo de joia. Clara Mota, tudo bom, meu amor? Oi, meninas. Nossa, boa noite, Clarinha, de Portugal. Júnior, Júnior, meu amorzão, boa noite. Eu sou calma, Júnior, Júnior. Nem trouxe a faca, nem o chicote. Tá tudo sério. Vocês não sabem o que tem embaixo da mesa. Os pintapés e os pisão do pé. Tô ficando nervosa. Tá ficando nervosa. Por quê, meu amor? Minha filha querida, salve, salve. Agora eu fiquei mais nervosa ainda. Aqui tem um igual, ó. E eu não pintei o cabinho desse, ó. Esse pulou. Nossa, que vacilo. Que vacilo. Depois você pinta o cabinho, pinta a florzinha, que você já tá com o pincel sujo de amarelinho. A Magda Dias tá rindo. Magdinha, ó. Vem aqui ensinar a Brenda que ela insiste em pegar o pincel lá no cabinho. Pega o pincel pela virola, meu amor. Por quê? Não, que horrível. Pela quinta vez, né? Vamos ver quantas vezes eu vou falar pega o pincel pela virola. Oi, Hérbia, tudo bom, amor? Mas uma virola desse é muito aqui embaixo. Eu vou pintar meu dedo. Tá bom, então pega onde você quiser. Não me deixa nervosa, senhora. Tá bom, senhorita. Bota, ó lá, ó lá. Ela vai começar. Vai começar a jogar a tinta pro alto. Me dá até medo. Deixa eu tirar o vidro amarelo de perto, né? Vocês não conhecem a Brenda, gente? A Brenda, ela vai passar na porta se ela tromba nos batentes da porta. Calúnia, calúnia, amor. Por favor, me defenda. Giovanni, você tá sendo convocada pra me defender. Tudo bom, Lilia? Cadê? Sueli Aparecida. Oi, meu amor, bem-vinda. É Lariana. Vamos pro Excel. Já, já, é Lariana. Acho que vai ser necessário. Tem que passar duas mãozinhas, porque esse amarelo... Então, aí a gente dá pra passar outra mãozinha, a gente dá uma... Secadinha. Secadinha. Brindinha, quanto que você vai comprar meu suprador, não? Não. Vai passar pra todo mundo, né? Que você vai passar pra todo mundo. É, eu quero. Muito obrigada, senhora. Pronto. Muito obrigada, senhora. De nada, senhorita. A Jupoá. Eu, na vida, Brenda, eu levo tudo junto comigo. Gente, é que de verdade, eu não tenho noção do meu tamanho. Vocês não estão entendendo. Ô, Juliana Freitas, que falou que você é igual a Brenda. Ah, Juliana Freitas é... Deixa eu ver a foto. A foto eu reconheço. Foi a Ju. Ô, Ju, você é a Jupoá? Porque eu tô conversando com uma Juliana, que ela é a Jupoá. Só que é outra foto no WhatsApp. E eu queria saber se a Juliana Freitas é a Jupoá. Se a Juliana Freitas for a Jupoá, eu tô, assim, impressionada. Porque tem duas fotos boas, uma pra usar em cada rede social. É boa demais, né? Ó, chegou alguém. Ó, o Giovanni tá aqui pra apoiar. A Maida Dias fez... Pega na birola dela. Ai, Deus do céu. Oi, Silvana Moura. Boa noite, meu amor. Bem-vinda. Você já pode me tirar a chave. É a Juliana Freitas e a Jupoá. Meu Deus. Então, agora eu já entendi... Ela tem duas fotos de perfil bom. Não, agora eu já entendi por que que ela falou que ia ver você na vida. Depois eu conto, porque a Jupoá é um segredo. Ah, já entendi. Eu também já tive meu momento de poar na vida. Só uma poar entende a outra. É, uma poar entende a outra, Juju. Passa que ele quer meio magenta, meio... Não é meio, ele é o magenta da Glitter. Magenta lindão da Glitter. Que é a cor 141... Marsala. Marsala. Mas ele é magenta. Magenta não é mais rosa? Eu aprendi na faculdade que ele era mais rosa. Ah, tá bom. Então tá bom. Então é. Toma uma coquinha gelada, que eu já tô de folga. Ai, cada coisa que eu sou obrigada, gente. Você não pode beber, você tá trabalhando. É esse, esse, esse e esse. Não sei, é qual você escolheu, a plaquinha é tua. Ô, miséria. Ai, Deus do céu, viu? Eu tenho quantas horas pra fazer isso? Não, você tem que ser bem rápida, porque a gente tem que terminar o projeto no máximo em uma hora. Senão as meninas vão tudo embora, né, meninas? Gente, não me pressiona assim, não. Fica aqui com nós, por favor. Fica, não, corre tudo. Dá uma hora só, deu uma hora, ela não acabou, todo mundo corre dela. Eu posso segurar na mão ou você vai me xingar? O que que você vai segurar na mão? A plaquinha. Não, filha. É esse tipo de coisa, cada um se faz do jeito que se ajeita. Não tem certo e errado. A única coisa que deveria ser certa era segurar o pincel na virola. Ah, virola, hein, moço? Gente, travou os comentários aqui pra eu. Deixa eu voltar aqui. Nossa, falaram um monte. Brenda poderia produzir essa caixa russa? Também acho, Rose. Ah, com certeza. Eu não sei nem pintar de rolinho, eu vou fazer isso. Você não recebeu o aviso, Sueli? Tudo bom, meu amor? Ah, que dó. Jô Nogueira. Brenda, cuidado com a tinta da sol. Ah, tá. Eu já fiz assim, cuidado com o quê? Não são colas. Ah, Juca Uchi tá aí. Oi, meu amor. Um beijo no seu coração. Silpice com minha loura linda. Oi, meninas que estão chegando. Não precisa me contar o que eu quero pra dar oi, não. Neide Martins. Oi, lindona. Tava sumida mesmo. Obrigada, meu amor. Neide Martins. Oi, Neide. Boa noite. Gente, ela tá me juntando embaixo da mesa. Eleusa Costa, tudo bom, meu amor? Oi, Eleusa. A Brenda, o que é mais fácil fazer? Só ler nossos comentários. Com certeza. Eu sou ótima nisso. Ela quer ler os comentários, meninas. Elisanda Cristina, oi, tudo bem, meu amor? Um beijo no seu coração. Eu acho que não necessariamente a live mãe e filha. A filha precisa fazer. Eu lembro, eu também tô fazendo alguma coisa. Não. Não. Sabe o que você não tá fazendo? Você tá pintando e não tá mostrando como tá ficando. Calma aí, eu vou terminar de pintar essa e eu mostro pra vocês. Tá. Juro. Eu vou esperar. Oi, Renilda, tudo bem? Achou que era vinho? Não, amor, é Coca-Cola. Tá servida geladinha. A gente não bebe. Eu não bebo, amor. Eu não sou de bebê, não. Eu pra bebê é raro, raro, raro. Eu sou menina comportada. Valéria Coronato. Oi, Valéria. Olha, ela tá falando, não faz isso com ela, tadinha. É a primeira vez. Vamos ficar até o fim. Não, Valéria, não é a primeira vez. Ela já fez plaquinha. Cadê sua plaquinha, Brenda? Peraí que eu tô ocupada. Não dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo. Na live tem que dar. Não dá. Esse é o segredo da live. Não dá, não dá. Ué, não dá. Ó, tá ficando coloridinho. Ai, bonitinho. Então vai, então vai que você tem uma hora só. E eu não posso deixar o pincel secar. Não pode deixar o pincel secar. Pra quem não viu a plaquinha... E nem passar o pincel na minha cara. Pra quem não viu a plaquinha, tá aqui. Tá dando sombra, que droga. Essa é a plaquinha que ela fez de test drive. Tá. Então era esse, esse. A Selma Pérez falou que tá morrendo de rir. Não sei porquê, gente. Tá tudo tão natural. Tá tão natural. Ai, socorro, ela vai derrubar minha tinta. Quase ia perder nessa diversão. Não, Esmeralda, não pode não. Ao Zeny, meu amor. Boa noite. Me passa. Renatinha Locatelli, Vanda Rangel. Por favor, esse aqui. Esse aqui? Esse aí. Esse aqui, esse aqui. Apesar que eu acho que eu fiz caca, né? Eu não tinha que ter dado uma segunda mão de tinta nisso daqui, não tinha? Ah tá, depois da live a gente resolve isso, que são mais três dias, tá? Esse daqui é o Califórnia... Califórnia 162, no lançamento da Griffer. Califórnia é da Griffer, gente. A Claudinha Gomes. Oi, meu amor. Oi. Boa noite. Senhora. Não abre? Abriu, senhora. Abriu? Ai, meu Deus. Pera aí. Tem tinta na tampinha, tem? Tem tinta na tampinha, senhora. Por que você tá tirando de perto de mim, senhora? Por que será que eu tô tirando os vidros abertos perto de você? Eu não sei, Brenda. Você só desculpa. A Nazaré Costa chegou. Oi, Nazaré. Oi, meu amor. Ó, você me batendo apareceu no vídeo. André. André Viviane. Tudo bom, meu amor? Oi, bem-vinda. A Uzeny dando risada, seu. Brenda, essa sua mestra é exigente demais. Não é? Sou nada. Não é? Não, sou não. Concordo. Sou não. Ela só me critica, ela só me bate. Não adianta me chutar que eu vou continuar falando. Senhora. Eu só tava com educação, vocês viram? Suzana, bem-vinda, meu amor. Bem-vinda. Selma Pérez. Que plaquinha linda. Ó, a Valéria Coroná tem uma amiguice, né? Ela é fofa demais. Ela é muito legal, né? A florzinha, tenta fazer ela mais redondinha ali no cabinho, porque eu nunca vi uma florzinha acabar quadrada. É, dá um olézinho no pincel aí, assim, só. Como que dá um olézinho no pincel? Não, não, assim, ó. Deve ser assim, é só. Só um pouquinho só pra você ver. Tem a outra, você também fez quadrada. As duas quadradinhas. Bota um pouquinho aqui de tintinha, assim. Ele é chanfradinho. Você põe o chanfradinho pra lá, só faz um olézinho aqui, assim, ó. Que macumba é essa? Que macumba é essa? Deixa eu fazer dos dois lados, vai. Isso aqui é o chanfradinho, gente. O que seria de mim sem você? Tanto, ó. Nadinha. Mas você entendeu, né? É só pôr o biquinho de chanfradinho e passar. Aqui vai ter florzinha, ó. Você faz a mesma coisinha. Isso. Isso, menina inteligente. Por isso que eu te amo. Sou demais, né? Você é do top, top da galáxia. Deixa eu ver a sua ilha aparecida. Senhora, você pode secar pra mim. A Elisabeth Rodrigues. Calma, Brenda. Estamos aqui até o final, ó. Vocês são os albores. Aqui que vai voar. Eu amo vocês. Pronto. Muito obrigada. Oi, Erika Peixoto. Tudo bom, lindona? Oi, Erika. Tudo já? Eu vou dar uma cera na mão nessa daqui. Fala pra ela ficar mais bonita. Suzane, tudo bom, meu amor? Beijo no seu coração. Filha da sol, a Suzane. Oi, Suzane. É a Brenda. Prazer. Pra as meninas que eu não conheço. Você quer esse vinho, Herb? Não é vinho, não, amor. É Coca-Cola. Você tá servido? Eu não bebo, não. Gente, queria fazer que a minha florzinha ali ficou mais bonita que a da minha mãe. A sua ficou meio estranha. É só pra dar uma segunda de mão, porque ela tá aí em cima do marrom. Não sei não, hein? Silvana Alves, tudo jóia, meu amor. Bem-vinda. Andréa, coitada. É muita pressão. É nada, nós estamos brincando. Ruth Rangel, meu amor. Bem-vinda. Uma coisa que o pessoal que convive um pouco mais com a gente repara com o tempo é que o nosso amor é meio bruto. É, a gente se ama, se ama, assim, meio se mordendo, né, Brenda? Quando a gente gosta muito, a gente quer até morder. Né, amor? Cadê meu amor? Não sei, o Giovanni saiu da live, ele te abandonou. Nossa. E depois fala que ama. Maria Cristina, oi, meu amor. Bem-vinda. Gente, quase encostei o tricel sujo na caixa da minha mãe. Cê é louca! Cê estraga a minha caixa, eu daí, daí cê vai apanhar de verdade. Cê é louca! Ai, que medo. Eu te amo. Não, mas se você estragar a minha caixa, eu não vou te amar, não. Ó, Giovanni, vocês são duas maravilhosas. Te amo. Sem pressa, Brenda, faz com calma. Não, ela tem só uma hora, Rose. Que amor que eu não usei? Não sei. Cadê a tampinha dessa aqui? Cê não presta atenção em mim? Eu não presta atenção em você? Mãe, as nossas contas foram erradas. Ah, não, é o branco. É o branco. Cadê o branco? Tá aqui, o off-white. Ele não é o branco, é o off-white, né? Porque daí fica mais legalzinho. Ó. Eu vou usar o pincel. Ela vai fazer o dente de leão agora, da patrinha. Não, eu vou usar isso aqui mesmo. Eu tô me dando bem com isso. Pra que estragar alguma coisa que tá dando certo? Cê lavou? Lavei. Então tá bom. Ah, tá me tirando também, né? Solange Costa. Brenda, você tem todo o nosso apoio, viu? A Silpisco. Amor. Gente, eu amo vocês, juro. Ele é animado. Tudo bem, meu amor? Bem-vinda. A Jupoá, tadinha da Brenda. Ô, gente, vocês acham que eu tô judiando da Brenda? Que horror, né? Nossa, é tanto carinho, é tanto amor. Tanto chute embaixo da mesa. A Lu falou pra não beber, não, porque se cair o tombo é maior. Já pensou, Lu? Jericó, amada. Eu não bebo mesmo, não, gente. Eu não sou de beber, não. Pra eu beber, eu tenho que estar de férias. E é uma caipirósca de maracujá. É, e é uma caipirósca que eu falo pro homem fazer bem... Bem mocinha. Bem mocinha. Quando eu peço bebida, eu falo... Faz bem mocinha, ou seja, fraco e doce. Eu sou fraca de bebida. O Giovanni tô aqui. A Erika Peixoto tá falando pra não judiar de você. Mas suas seguidores me amam. Ó, tá vendo? Ficou uma pontinha sem pintar aqui, ó. Ficou esquisito. Isso. Isso aí. Aqui ficou. Ficou, né? E aqui ficou quadradinho de novo, ó. E aqui tá quadradinho de novo. E não fala a palavra na live. Não tô falando nada. Você falou com o Xixana. Elas escutam, elas são espertas. Elas escutam tudo. Isso. Isso. Isso aí. Por favor, senhora. Giovanni, peraí que eu tô lendo aqui. Tem muito aqui. A Juliana rachando o bico. Tá ocupada. A Edna. Tá fazendo. Kibe! Oba! Vamos comer kibe. Começou o Masterchef. Vamos comer kibe com a Edna, gente. Tomar Coca-Cola na casa dela. Começou o Masterchef já. Delícia! O Masterchef começou cedo hoje. Saiu, né? O Giovanni tá aqui. A Jupoá tá falando. Ele é na Nascimento, meu amor. Bem-vinda. Oi! A Marcia Cordeiro quer morrer, Brenda. Gente, eu tô dando um oi pra todo mundo agora. A Ventina, tudo jóia, meu amor. Como? Oi, Francisco. A Ventina. A Ventina, boa noite. Oi, Francisco. Francisco, eu tô aqui brigando com a Brenda pra ela parar de falar palavrão na live, Francisco. Você também não pode, viu? Débora Marinho. Tudo jóia, meu amor. Oi, Débora. Estou amando essa live. Vocês são show. Quem quer vir aqui na próxima? A Brenda. Ela queria ensinar Excel. Ela tá fazendo meu atesanato hoje. Mais alguém aí tem dúvida de que eu não nasci pra isso? Priscila Pereira, meu amor. Um beijo no seu coração. Gente, o namorado da Brenda tem um nome chique. Vocês viram? Giovanni Alencar Bloise. É ele? Brenda Bloise. Ó. Brenda Godines Bloise. Não, Brenda Costa Bloise. Brenda Bloise. Não, senhora. Tem que usar o Costa. Tá. Brenda Costa Bloise. Pronto. A Ventina, a Priscila. Brenda é um diamante. Hum. Gente, eu adoro vocês. É o segundo nome é Bloise. Chique demais. O Giovanni comentando. Não, é Giovanni Souza, né, amor? O Pedro mandou entregar o negócio na casa dele. Sobre o nome do Pedro é Souza. Ah, Giovanni. E aí Giovanni recebeu. Fala menos e trabalha mais. Ou então fala trabalhando. Olha lá, gente. Eu vi quase que ela já tá com o pote longe. Ninguém viu nada, né? A Helene Gomes tá aqui também. Não tô judiando dela, não, Helene. E você não fala nada que você não deixava nem a menina passar... É... Desineador. Desineador. A base no seu olho, você não deixava nada. Você ficava pulando o tempo inteiro, coitada da menina. Tá? Que eu vi tudo, nem vi. Aventina, Brenda. Filho de peixe, peixinho é. Você é linda e talentosa. Talentosíssima. Ela é, mas não no artesanato. Eu sou super talentosa. Ai, Deus. É nada. Tá ficando lindo, Brenda. Passei a primeira vez. Tá muito bonito. Meu Deus, Brenda. O quê? A Lini de Fátima está na sua live. Oi, meu amor. Oi. E a professora Valéria Malipensa está na sua live. Uma fera da arte. Eu senti uma pressão. Você está com uma fera assistindo o seu trabalho. Eu estou me sentindo pressionada. Apesar que não é só a Valéria, né? Tem a Lu Molina, tem a Magda Dias, a Erika Pessoa. Eu estou me sentindo pressionada. Um beijo, Val. Tudo bom, meu amor? O que me acalma... Dá oi pra professora. Oi, professora. Oi, Aline. Oi, menina. Gente, eu dou oi ou eu pinto essa florzinha. A Fátima Valéria diz que está travando. Começou a brincadeira. Giovanni falando, amor, está lindo demais. Você não está nem vendo, Giovanni, tá? Eu vou mostrar de novo para vocês quando eu terminar essa florzinha. Claudinha Gomes. Mas mãe, esse branco não está ficando branco. Ju Cardoso. Esse branco não está ficando branco. Não, porque ele é off-white. Ele é um branco sujinho. Mas ele está bem sujinho, né? Mas é que esse negócio não é branco branco. Ele ficou acinzentado porque ele tem aquela transparência. Mas depois, se você quiser é branco, você dá a segunda mão de branco. Olha o que chegou aqui. A Ju Cardoso, um beijo no coração. A Aracy Cornelci. Não, amor, elas 18. Ó, meninas. Como está ficando. Mas eu não estou gostando como a gente está mostrando. Espera aí. Espera aí. Já sei. Já sei. Já sei. Isso, isso. Vai borrar toda a placa. Vou. Eu sei que é que está seco. Ó. Estão conseguindo ver? Está bonitinho, vai. Está fofo. Está. Ninguém consegue ver os borrão. Olha o vidro. Olha o vidro de tinta. Espera aí. Vamos ver aqui. A Valéria chegou. Eu só tenho uma outra pergunta para vocês. Para quem acompanha a saga da hashtag Brenda Vai Casar, essa plaquinha aqui é para a minha casa. É. Pega a responsa de fazer esse negócio direito. Essa plaquinha aqui ela vai pôr na casa dela. Vai ter que ficar bonita mesmo. A mãe e filha só mudam o endereço. É verdade, né, Lu? Obrigada, Valeria Lins. Obrigada mesmo. O Francisco dando risada de você. Ah, dando risada de mim. Por que não comigo, mãe? Porque vocês dois falam palavrão na live. Não pode. Não pode. Aí ele está com a mãozinha assim. Entendeu? Eu não falo palavrão. Eva Valquíria. Boa noite, meu amor. Salete Pistori. Tudo bom, meu amor? Obrigada, Pro, por compartilhar. Eu ainda não compartilhei. Porque eu estou lendo. Eu estou atrasada. Eu não sou tão eficiente. Alessandra Venas. Outra professora. Oi, pessoas. Não é pessoa. É professora. Oi, professora. Oi, meninas. Oi, todo mundo. Gente, eu estou ficando nervosa. Mais alguém treme pintando? Ou só eu? Só você. Eva Valquíria. Tudo bom, meu amor? E eu ainda estou triste. Porque aqui eu dei uma borradinha. Mas como vai ter... Aonde você borrou? Aqui, ó. Nossa, que estrago que você fez aí. Senhora. Me exagera, senhora. A Valéria... A professora, ela sempre humilde, né? A professora sempre tem um coração bom. A maioria de artesanato. A Valéria falou que vocês são umas feras. A gente, Valéria... A gente sabe que você está mentindo. Olha, de verdade, eu agradeço. Eu achei linda a sua atitude. Mas a gente sabe que você está mentindo. Né, Brito? Chega. Ficou ainda rosinha? Aí eu acho que merecia uma segunda demão. Porque senão ele não vai aparecer. Mas eu já dei a segunda demão. Então vai dar... Mas você não secou, né? Dá a segunda demão sem secar. Você só está vomitando a tinta. Mais nada. Ó, dá a segunda demãozinha. Porque se você dá a segunda demão sem secar... Você só fica mexendo a tinta de lá pra cá. Ai, meu Deus. Um caldo da sogra. Você está fazendo um caldo com a sua sogra? Eu ia falar isso, mas eu achei maldade. Eu faço a pôr com a sogra no caldeirão. Né? Está fazendo um caldo da sogra? Exato. Nossa senhora. Eu não falei isso com a minha sogra. Eu não estou falando isso porque talvez ela esteja assistindo pelo suor de meu namorado. Maria, não cozinha a sogra não, Maria. Aí vai, vai. A Fátima Valim, ela é canhota. Não, ela não é canhota. É que a câmera fica invertida. A Asta diz que está lindo. A Asta também, eu imagino. A Asta Bastos. É a Asta Bastos. Já decorei até o nome de vocês. Eu já estou ficando parceira. Você está pintando essa folhinha do lado de cá também, tá? Não é para pintar com outra folhinha. É só a rata. Aonde? Aqui, ó. Aonde? Vocês estão vendo alguma coisa? Ninguém está vendo nada, né? Eu também não. Eu? Ela só inventa. Aham. Aham, aham, aham. Eu gosto. A Júnia disse que está show. A Rose Franco está amando. A Rose Franco está aí? A Leonor Mendes também chegou. Oi, meu amor. Boa noite. Para quem eu não mandei beijo. A Rose Franco faz tempo que você deu oi para ela. Está meio esquisito, né? Como você faz para não ficar com essas pinceladas? Vocês ouviram isso, meninas? Agora já foi. Na segunda demão a gente vai. Mas essa já foi a segunda demão. Não, eu vou dar a quarta então. Ai, ai. Ela me bateu de novo. Calma, menina. Não precisa me bater tanto assim. Me passa. Esse aqui. A Helene Matos disse que está lindo. Que lindo. Valéria Lins show. A professora Valéria Maripensa disse que está uma fofura. Gente, eu adoro. A Luma Olina disse que a Sol está doidinha para fazer. E eu estou mesmo. Vai ter que esquentar que travou. Eu acabei de pensar que você disse que está um sol muito amarelo. Vai lendo a fila. Eu parei da Luma, menina. A Vendinha falou que está lindo. A Jolangueira também. A Leopoldi parabenizou. Muito obrigada, meninas. Vocês são maravilhosas. Ela está acreditando, hein, meninas? Deixa eu ser iludida. A Suzane falou. Você só tem ela, a Sol, infelizmente, não. Para, não fala assim do seu irmão, menina. Que coisa. Eu tenho um irmão. E eu tenho ela e um menino que é 10 anos mais velho que a Brenda. Oi, Isabel Lima. Boa noite. A Isabel chegou. Oi, meu amor. Tudo bom? A Samira Pertubal falou que está ótimo para eu não ficar nervosa. Samira, você para de puxar o saco dela, hein, Samira. Eu não vou puxar o saco da sua filha, não. Samira, você vai pôr a tua menina fazer artesanato também, né? Você não vai pôr ela fazer pizzinha de micro-ondas para fazer a gente ficar com vontade de bicha. Bolo de micro-ondas. Bolo de micro-ondas. Aquilo foi mancada. Não, aquele bolo de micro-ondas judiou. Não, mas me judia mais a pizza. O bolo foi legal, mas eu gosto mais de coisa salgada. Ah, para. Você lembrou? Ah, a Rosa Porto chegou. Oi, meu amor. Chegou, chegando. Mas você falou até da minha pizzinha de torrada? Vai achando que eu não sei fazer nada. Você vai fazer pizzinha de torrada? No micro-ondas para as meninas aprenderem? Ela ficou toda animada e eu fiz, mas não vai. Você vai fazer artesanato. Gente, eu tentei escapar de tantas formas do artesanato. Ah, a Rosa Porto está perguntando se a peça já acabou. Então mostra para a Rosa Porto o que você está fazendo. Ai, espera aí. Espera aí, Rosa. Ela não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Só não mexe assim com a Brenda. Ó, o Giovanni falou que ele está jantando caldo de mandioquinha. Amor, que horas que você me busca? Não, fala assim para ele. Amor, nós almoçamos sopa de mandioquinha hoje. Também almoçamos sopa de mandioquinha. Olha quem chegou, a Cris Azevedo. Saudade de você, Cris. Faz tempo que eu não te vejo. Um beijo, meu amor. Oi, Cris. Não me cutuco. Chega alguém que eu falo oi. Você quer que faça o sininho dela? Tum. Na próxima vez que inventarem a história de mãe e filho, eu vou colocar uma câmera embaixo da mesa. Para elas verem o tanto de cutuque que eu te dou? Mãe, como faz? Porque esse bagulho vai ficar redondo. Meu pássaro podia cobrir essa flor, né? Porque ela não está legal. Aqui tem um pássaro também. Aqui, aqui... Ó, que bonitinho. Aqui, você vai ir para corrigir isso daqui, você vai ter que usar o marrom agora. Entendeu? Não. Aqui, ó, você vai ter que fazer uma entradinha marrom, porque ela é assim, ó, tá vendo? Que ela é o Vzinho. Aí vai ter que pôr aqui e aqui. É, eu fiz o bico do Vzinho aqui, tá vendo? Daí depois você vai ter que entrar com o marrom para corrigir. E esse aqui? Então, depois vai ter que fazer. É aqui, né, o bico. Não aqui, senhora. Aqui é onde vai entrar o bico. Ah, tá. Então, a gente corrige. A gente corrige depois com o marrom. Olha só o costa errada. Ah, mas eu não estava vendo, né? Está lá do outro lado. Só o costa, está moscando. Não estou moscando nada. Onde você vai com aquilo? Vai voar tudo. Vai. Não vai não. Vai sim. Viu como vai? Ai. A Rosinha está falando para a gente para você pela coragem. Obrigada. A Giza Rodrigues deu boa noite para a gente de Porto Alegre. Beijos, Giza. Beijos. Bem-vinda. Coragem nós temos, mas só coragem também. A Valéria Malapens, ela é toda chique. Ela é toda requintada. Ela vê a gente fazendo essas bagunças. Acho que ela deve ficar de cabelo em pé, Brenda. Nossa senhora. Desculpa por tudo. Eu estou ensinando ela, Aline. Ela está ensinando a me batendo. Não, não fala isso que as meninas acreditam, Brenda. Eu não estou te batendo, não. Tá bom. Ela só me deu um tapa, umas 30 de envelhada. Beijo, Marguinha. Boa noite. Beijo, Marguinha. Um beijo no seu coração. A Vera Noronha dando boa noite. Nossa, estou super atrasada. Estou vendo. Você é muito lerda. Você não serve para isso. Olha, a Samira vai fazer panqueca. Samira, que horas que você me busca? Samira, nós estamos indo aí, viu? Aí, passar um calor, comer uma panqueca. Estamos indo. Vamos aproveitar. Quem chegou na live? Quem? Gisele Carla. Uh, oi, miga. Olha, ela chama a Gisele de miga. Sabe por quê? Porque a Gisele concorda que ela vai casar. O Giovanni está aqui. O Giovanni está na live, Gigi. Você pode bagunçar com ele hoje, Gigi. Aproveita. Eu vou pintar o bagulho, porque eu esqueci de pintar de amarelo. A Lu Poá disse que você está arrasando. Eita, que menino egoísta. O meu filho é 10 anos mais velho. Está vendo? Viu? Você falou mal do seu irmão. Bem feito. Ele também é 10 anos mais velho. É, o Diego também é 10 anos mais velho. É para a nossa futura casa. Ai, te amo, amor. Te amo. Pronto, vai começar a meleira, gente. Te amo. Você é maravilhoso. Gente, amor. Você quer ver? Ele vai escrever aqui que ele ama ela também. Fica olhando. Cássia Piqueira, tudo bom, meu amor? Oi, Cássia. A que comprou o baú vermelho. Ai, a caixa vermelha. Não é o baú. É o baúzinho aquilo. É uma caixa. Nunca vou esquecer dela. Está aqui ainda. Ela pagou, mas eu ainda não mandei, porque ela está fazendo reforma na casa dela. Oi, Ruthzine. E o Mamorim, boa noite, meu amor. Ruthzine. Eu só sei que eu nunca vou esquecer da Cássia. Porque ela comprou a caixa vermelha. O que é? Eu tenho isso aí, Ket, na sua mãe, xing-ling. O que é? O que está na sua mão, xing-ling? O que é xing-ling? O que é xing-ling, Rosa Porto? Vixe, não entendi, não. Eu não dei uma peça difícil para ela, não. Eu falei para ela escolher. Ela fez... Mostra a plaquinha da Rosa Porto, não viu a tua plaquinha. Ela fez estêncil, Rosinha. Quando ela casar comigo, ai meu Deus. Olha a Rosinha que a Belinda fez. Ela fez estêncil, ó. Ela se dá mega bem com estêncil, mas ela queria fazer o pallet porta-chaves, a gente está fazendo. Então ela já está pronta aqui a parte do pallet, ó. Pintado com nude, sombreadinho já, traz feito madeirinha. E agora ela está pintando para fazer a plaquinha de bem-vindos da casa dela. Ah, quem está aqui é a Sol Maia. Oi, meu amor, bem-vinda. A Glória Kátia. Oi, Glória. A Sol acabou de entrar e já está morrendo de rir. A Samira Perturba está tirando o sarra da nossa cara, porque ela vai comer panqueca e está de boa lá. Ah, está sua avó. Mas deixa, Samira, vai ter o troco, você vai fazer a tua filha. Senhora, que cor é que eu pinto isso aqui, senhora? Porque quando você fez esse negócio, você pintou de colorido. Pinta de colorido também? Como assim colorido? Você tinha pintado de azul. Azul? A bola de fora. E pintei isso de céu. Não, eu acho que eu pintei de lilás, eu não pintei de azul. Deixa eu ver. Pausa para... Pausa para olhar a foto. Olha quem está na live, Juliana Fornali. Fala sério. Ah, Ju. Oi, Ju, tudo bom, meu amor? Olha lá, sério, amor, você está mandando... Ah, é, pintou de lilás. Lilás, viu? Sério, amor, você está mandando muito bem, o Giovanni falou. Ah, eu amo esse livro. Pinta de pimenta rosa. Ah, sim. Então, agora ela vai... Vamos mostrar, vai, porque já deu uma boa adiantada na plaquinha. Vamos fazer bonito. Dado como é a arte. Olha lá como é que está ficando, ó. Bem coloridinho, as florzinhas todas pintadinhas. Ah, mas só aí, escolheu umas coisinhas bonitinhas, né? Você escolheu. As cores foram... Foi a Brenda que escolheu, não foi eu. A Orbe gostou? O Giovanni disse, amo vocês duas demais. Nós também amamos você, mas que você é ladrão de filha, é. Não fala assim mesmo. A Brenda supera, a Cássia está falando que você supera, é para você superar a compra da Cássia. Viu? Supera, isso mesmo, Cássia. Já pagou, já era, perdeu. Perdeu, fala para ela, Cássia, perdeu. Olha lá, amo muito vocês, o Giovanni está aqui, fazendo declaração de amor. A Isabel está achando fofo. Ele é a melhor pessoa desse mundo. A Mames faz outra para você. Faço nada, inocente. Ela sabe que eu não vou fazer. Por isso que eu chorei. Eu detesto repetir peça. Isso é verdade. Se tem uma coisa que minha mãe não gosta, é de fazer coisa repetida. Detesto repetir peça. A Fátima, no começo, é maravilhoso mesmo, Brenda. Isso mesmo, ela tem que aproveitar, né, Fátima? Senhora. Quando for casar, vamos fazer um chá de cozinha online para a Brenda. A Brenda, legal. Tampa as tintas e devolve. Legal, Lu, gostei da ideia. Vou mandar isso de casamento para todo mundo. A Valéria está morrendo de ré, Valéria. A Pro Maripensa, a Pro Chique. Ela é chique. A Pro está falando assim, eu adoro vocês. Sol, sua alegria é contagiante. Deixa eu ver. Gente, a gente é palhaçada. Eu dei tudo aqui. Vocês vão fazer que nem a Brenda. A Brenda, eu ver mais, eu vou sair. Gente, eu não tenho digital. Brenda, toca no ver mais aqui para mim. Ih, não está dando mesmo. Sua risada contagia. É tão bom assistir. Sua filha também é uma doçura. É mesmo, é mesmo. Eu sou um amor. Ela é um amor. Ela é um amor. Ela é um filhote de mula. Onde você vai com isso? Eu vou arrumar esse trem que você fez aqui. E tem que fazer esse cabinho que eu esqueci ali. Valendo aí, não me ajuda. Valendo aí. Ela não gosta que eu olha não. Então tá. E uma amorinha. A imagem está muito longe. Está longe. Será que a gente consegue dar zoom? Você sabe dar zoom lá? Tenta dar zoom normal, igual câmera. Cacinha abrindo a imagem? Se minha digital pegar, né? Espera aí que eu vou ter... Eu não posso levantar. Ela está... Ah, vou contar. Você não pode... Desculpa, tá, meninas? Eu vou tentar dar zoom. Como é que eu faço para dar zoom sem atrapalhar elas todinhas? Ah, mas daí, ó, desfoca, ó. Vê se assim está bom, Brenda. Vê, menina, se assim você... Nossa, está bem distorcido. Está bem distorcido. Menos, então? Aí. Aí? Aí está bom, meninas? Brinda, quando você vai casar? Boa pergunta, Valéria. Quero... Eu vou pegar mais Coca-Cola para mim. Espera aí. Ah, pronto. Então agora eu vou ter que ler e pintar. Isso, igual você faz comigo. Me abandona. Ah, entendi. Acho que eu vou pegar uma bolachinha também. Ah, tá bom. Oi, Maria Lúcia. Tudo bem? Nossa, Sinara, que droga. Ela está precisando sair para poder comentar. A Gisele ainda prefere a minha planilha de Excel. Ah. A Ruth está falando que ficou lindo. Obrigada. A André falou que vocês estão na varanda gourmet. Vocês são muito chiques. Só que não. Só que não. O Gifolk está gostando muito. Que bom, amor. Que bom. Porque é nosso. Brenda, será que eu pego um bolo de chocolate para comer na frente delas? O de cenoura. É porque elas judiaram da gente, né? Porque o de chocolate é meu, o de cenoura. Ah, depois a gente come na frente delas. Tá bom. A Samira também não gosta de repetir peça. Oi, Cris, acendendo. Rosária Caetano. Então vai, pinta lá. Cheguei, voltei. A Ju Poades que está lindo. A Valéria Coronato Brenda é linda. Muito obrigada, meninas. A Maria de Fátima. Boa noite, meu amor. Tudo de joia. Gente, eu busquei mais Coca-Cola. O verde é só pintar. Servidas. É. É só pintar. É. Pinta aí. Tá bom. Já foi todas as florzinhas? Já. Estou ligeira, Fib. Respeita. Nossa. Ah, que o bagulho é louco. Ah, leca, 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 leca. Ah, leca, leca. Nossa. Ah, que o bagulho é louco, o processo é louco também. Né? E a mãe também, a filha também, tudo doido. Fica tudo assim. Fala isso de mim, não, mãe. Tá bom, amor. Tá. Tá bom. Você não é doidinha. Isso aí. Só que é. A Carmen Martins. Oi, meu amor. Tudo joia? Ah, gente, ela me cutucando embaixo da mesa. Caluga. Oi. Oi, Carmen. Tudo joia, meu amor? Ela me bateu. Oi. Carmen. Carmen. Carme. Se a gente passar a live toda, a live toda, ela me bateu, ela me bateu. Vamos dar um conselho tutelar. Chorei. Conselho tutelar, eu vou chamar a Maria da Penha, você tá me batendo. Ai, gente. Seu lado... No final dessa live vai ser a sol puar e a ben... Seu lado pereirão tá me espanca. Lê os comentários, para de falar. Tá bom. A Selma Pérez disse que tá lindo. Muito obrigada. A Elaine Matos disse que deu, tá bom? Então eu devo estar atrasada. Gente, eu vou descer, tá? Eu vou trazer seu montão, meu amor. Nossa, gente, ela vai pular o comentário de vocês. Eu não faço isso, viu? Tá bem lindo. Ah, quem chegou? A Enira. Oi, meu amor. Oi, Enira. Tudo joia? A Laila. Oi, Laila. A Laila chegou. Eu dei oi, por que você me bateu? A Yoli. Oi, Yoli. Por que você me bateu? Buenas tardes, mis queridas. Não sei, vai lá em espanhol. Eu não sei falar em espanhol. Abra espanhol, meu amor. Ela não abra espanhol. Baixa a tia. I don't speak English. I don't speak Spanish. I don't speak... Other languages. Other languages. Or espanhol. Não. Espanhol. Não. Deixa isso pra lá. Oi, Yoli. Tudo bem, meu amor? Espanhol. Vai no português mesmo. Sueli Aparecida com o Zoom estava melhor. A Sueli falou que com o Zoom estava melhor. Ai, jura? Estava tão feio a imagem aqui. Oh, bolso. Oh, Francisco, você está na live ainda? Oh, coiso. Coiso, eu falei coiso. Não. Eu falei boi. Boi. Brenda Casaló. Oi, Elisabeth, você dá pra separar, Elisabeth? Amor, amor. Emira, tenho uma guirlanda dessas com gatinho. Ah, que lindo. Gatinho? Gatinho. Mãe, por que você não me deu do gatinho? Ai, ai, ela me bateu. Ela me bateu, gente. Vanda Rangel, caiu minha internet e voltei na hora que você falou em bolo de chocolate. Sim, eu vou comer bolo pra todo mundo ver. Na frente de todo mundo. Porque eu ando passando, o que eu ando passando de vontade nessas lives, hoje eu vou vingar. Cheguei no final, tá sem pular. A Carmen Martins, show, vocês, tá vindo aqui com nós. Só porque a Brenda não pode levantar. Porque ela tá William Bonner. Acho que dá pra vocês verem. A Brenda tá, ó lá. Olha o vidrinha. A Brenda tá William Bonner, ela tá arrumadinha só da cintura pra cima. O avental tá cobrindo. Porque o William Bonner, tu vai fazer o Jornal Nacional, ele coloca a terno e gravata e embaixo ele tá de chinela havaiana e shorts. E a Brenda, onde tá o William Bonner? Ela arrumou só a metade da figura dela, só. Certeza que o William Bonner faz isso. Ai, meu Deus, o comentário travou de novo. Cadê? Quem chegou aqui foi a Cleusa de Lima. Oi, tudo bem, meu amor? Tudo bem. Brenda, você tem que começar a ir um pouquinho mais rápido. Ó, não atrapalha. Você quer que eu faça rápido ou que eu faça bonito? Os dois. Rápido e bonito. É assim que a professora de live trabalha. Cara, ela falta só metade das folhinhas. Tô indo, respira. Só porque ainda falta o pássaro, bem-vindos, a borboleta. Então vai. Vai que tem chão. Boa miséria. A pasta. Agora é que ela vai tocar aquela música. É, bem isso mesmo. Brenda, tá de shorts, né? Não, não tá. Tá de pijama mesmo. Aquela calça do pijama. Sabe aquele azulzinho de cima? Ah, o Francisco fala assim, é lógico que eu tô aqui morrendo de rir. Só saio daqui quando acabar. Ô, Francisco, você tá vendo, né, Francisco? Só sai daqui. Eu vou entrar na sala e cada vez que você fizer a palavra eu vou cutucar você embaixo da mesa também, viu, Francisco? Aline, cadê sua gata, Sol? Minha gata tá aqui, ó. Ai, meu Deus. Sol, você está com vontade de comer bolo? Será que tem alguma surpresa? Ó, você pode parar com essas ideias, tá? Você para com essa conversa. Eu tô com vontade porque eu só não briguei, então não tem isso, não. Misericórdia? É. Claro, já tem um. A Lu, a Ju, a Ju, a Ju, a Ju, fornali, tá rachando o bico, Brenda Bonner. Não é blóis, é bonner. Eu peço blóis. Ó, quem tá na live, a Sandra Silva sumida. Oi, amiga, tudo jóia? Sandra Silva. Oiê. Ô, mãe, ou eu dou oi, ou eu faço certo, ou eu faço rápido, ou eu faço rápido e certo, ou eu dou oi e faço errado. Você tem que fazer rápido, certo. Vai, bate. Bate de novo. Rápido, certo e dá oi. Bate de novo que tá pouco. Você deu um soco na minha plaquinha. Nossa Senhora, você tem que fazer rápido. Ó, quando falo que a Sol é doida, oi, Mira. É doida. Oi, Brenda. Assim tá difícil. Quando eu falo que a Sol é doida, porque é doida. Ó, a Cleonice entrou. Oi, Cleonice. Do pão. A Leonor, estou pintando. Aprendendo me divertindo com vocês. Gente, eu vou ser muito sincera, eu vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês me respondam. A Brenda tá uma gracinha, sua pintura, Brenda. Como vocês fazem isso pra relaxar? Mas isso é pra relaxar. Então, como que vocês fazem isso pra relaxar? Essa é a pergunta, eu quero que vocês me respondam. Você não consegue pensar em nenhum problema da sua vida a não ser em pintar essa folhinha. Claro que eu tô pensando. Não. Agora, vamos fazer um momento de terapia? Não. Vamos. Não, não, tô pintando folhinha. Então, eu vou fazer um momento de terapia com as meninas. Por que que o artesanato, ele é usado como terapia? Por quê? Porque as pessoas depressivas, elas têm um excesso de passado na sua mente. Então, elas ficam remoendo coisas, magoadas, com dificuldade de perdões e etc. E coisas passadas que elas talvez considerem que a vida foi injusta. Então, elas acabam se tornando depressivas por se sentir impotentes pra mudar essa situação. Elas se sentem refém, né? É, elas se sentem refém e se deprimem. As pessoas que são ansiosas, elas têm excesso de futuro. Medo do que vai acontecer, como será que vai acontecer, o que será que vai ser. Tomara que chegue logo, porque daí eu já me livre da situação, porque tem receio, tem um pouco de medo. Um monte de medo, essa pessoa. Essas pessoas são ansiosas. E por que que o artesanato é utilizado como terapia? Até por médicos. Por quê? Como ele faz com que você foque a sua atenção, então ele te obriga a viver no agora. Então, você sai do passado, sai do futuro e vive no agora. Você passa raiva agora. Não passa raiva nada, você se diverte, não fala assim. Adriana Falcão chegou. Oi, Dri, meu amor, um beijo. Eu não sei vocês, mas pra mim. Oi, Dri, beijo. Vale de me bater. A Regina Furlaneto. Oi, Dri, na Furlaneto. É que assim, eu não sei vocês, mas pra Brenda se divertir, é tipo assim, estar com amigos, estar no churrascão. Fazer artesanato. Estar no churrascão. Fazendo artesanato. Estar enchendo o bucho. Fazendo artesanato. Estou ouvindo música. Fazendo artesanato. Demindo. Fazendo artesanato. Eu sonho que é essa que eu vou fazer. Você precisa de um psicólogo. Não, eu sou. Não preciso. Você precisa de um psicólogo. Agora eu vou falar do momento de terapia na live. Agora eu vou falar porque... Gente, não tá desfocado, não? Elas tão achando que tá bom. É? Então eu vou mostrar pra vocês. Peraí, peraí. Ali, peraí. Deixa eu ver aqui o que as meninas tão falando. Como você consegue relaxar fazendo planilha de excel? Boa pergunta, Dri Falcão. Olha, gente. Ai, ficou bonitinho. Você quer a resposta de Freud? Cadê? Cadê? Do Roponopono ou da Física Quântica? Roponopono. Não, deixa assim mesmo, Fátima. Deixa assim mesmo. A gente entrar em quântica é complicado. Né? No Freud ele já tá um pouco antiquado. E o Roponopono é bom, né? Que assim seja e assim será, né? É, assim seja e assim será. O Roponopono tá legal. Né? Que a gente vai se perdoando, vai falando com o eu divino, pelas cacas da encarnação presente. E vamos que vamos. Acho que o João Roponopono vai pra essa peça aqui, pras cacas. Ó, você esqueceu de pintar a pontinha aqui. Isso, pega um pouquinho aqui, essa pontinha aqui. Isso aí. Aí a sua psicóloga, você está arrasando nas suas explicações sobre depressão e ansiedade. Ah, é? Que legal. Que bom que você gostou. Pra algumas pessoas não resolvem, porque tem tantas maldades dentro. É, Lu, mas aí a gente abstrai esse lado, né? O negócio é só não se envolver. Porque geralmente quem faz artesanato por terapia não se envolve muito com as coisas. Você tem gatinho, somos certíssimas. Tá. Aqui a gente já falou de fazer daquele berginho, né? Amando, lindo. É, aí nós vamos fazer... Não, é esse aqui. É o porcelana. Uhum. Você... É, então pega uma bandejinha, vamos pôr um pouquinho aqui de porcelana. Chegou o meu calcanhar de Aquiles. Não, agora você vai ter que pegar um pedacinho da fita crepe, colocar na correntinha, pra você não borrar a correntinha. Pera aí, meninas, que eu já volto a ler. Ficou bonitinho? Tá fofo. Eu gostei das cores. Eu também, ficou bem alegrinho. Salva as correntinhas de você. Salva essas correntinhas. Se o pessoal ouvisse a cara que eu te olhei agora... Se concentra que você vai ver como é gostoso. Não é muito bom, né, Cleozinha? Profundo. Isso mesmo. Se é ansiosa, psicóloga, recomenda. Super recomenda. Porque te obriga a ficar na boa. É muito bom, né? Como que era? Trabalha o rolinho. Trabalha o rolinho. Isso aí. Vai trabalhando o rolinho. Tá lindo, tá lindo. Senhora, você não colocou pouco, não? Onde acha Sarguirilanda? Lá com a Sirlene Sena, meu amor. Ei, senhora, você não colocou pouco, não? Pinta um pra mim, ou você já tá com encomenda. A encomenda. A Isabel disse que tá ficando linda. Será que não é mais fácil fazer assim? Oi, meninas. Tá uma lindeza. Por que esse trem engancha em tudo? Será que não é mais fácil fazer assim? Faz do jeito que você se ajeita. Que você falou que é pra fazer força. Não é força. Você coloca a tinta e depois você faz a mão levinha pra esticar. Só que a força, se você colocar, tem que ser inteira na placa toda também. Mas eu fiz em tudo. Agora faz com a mão levinha assim. Não é vai e volta. Isso, estica. Estica a tinta, ó. Tá mais branco a parte de baixo, ó. Isso, agora vai até o final. Sai da placa, voa. Faz a... Isso. Elas tão vendo, viu? Let it go. É. Tá lindo, vai ficar. Não precisa ficar fazendo essa camada. Então vai, agora seca e vai dar a segunda demanda. Pronto. Agora vamos pôr mais tinta aqui. Cadê a tinta? Gente, essa não tá rolando. É porque você colou a fita no paninho, criatura. Inteligente. Leia. Leia. Você é muito caprichosa, Brenda. E delicada. Ela é, sim. Ela é bem caprichosa, sim. Caprichosa, sim. Delicada. Onde você vai pôr depois de pronto? Ela vai pôr na casa dela quando ela casar. A Marlezinha. Oi, meu amor. Perdeu quase tudo, Marlezinha. Oi, Marlezinha. Não perdeu, não. Ainda tem o pássaro, tem a borboleta. Tem o bem-vindo. Tem mais alguns cutucões, né? Alguns, né? Ai, Marlezinha. Você perdeu a minha baby batendo várias vezes. Marlezinha. Você perdeu a minha baby batendo várias vezes. Não é verdade. A Sueli, sumiu o som. Então, Su, dá uma saidinha e volta. Senhora. Ai, Esmeralda. Tô fazendo artesanato há pouco mais de dois anos depois da partida da minha filha. É. Tudo de bom, né? Mas é só você focar, tá lindo? Secar? Deu certo. Deu certo. Vamos secar? Só que eu vou usar essa tinta e eu vou aproveitar e vou pintar isso daqui. Você vai pintar o dentinho de leão? Vou. Eu gostei dessa cor. Então vai. Então vai. É. A Bispa tá aqui também. Oi, Bispa. É a Brenda ou é a live mãe e filha? É a Brenda que tá trabalhando hoje. Tô aqui só de assessora. Estou desigualizada. Ah, que bom que voltou, Su. A Carla. A Carla Almeida chegou. Oi, Carla. Tudo bom, meu amor? Carla, eu queria te falar que eu adoro seu cabelo. Eu adoro sua foto de perfil e eu pintei meu galinho de branco. Ai, gente. Mas eu fui sincera. Eu realmente adoro sua foto de perfil. Eu adoro seu cabelo. E ela também pintou o galinho de branco. Ela foi sincera do começo ao final, viu, Carlinha? Cadê? É, hoje é a live das mães e filhas. Isso, é. Hoje mesmo. A Daniela Medeia tá rachando bico da nossa cara. Não sei por quê. Nem eu. A gente é tão séria. Não é? Pega um barinho de um tabaco aí, por favor. Só pra eu dar um toco no branco ali. Vamos fumar um cigarrinho? E pega o tabaco. Tó. Eu não gosto dessas coisas. Deus me livre falando de mim. Fuma crédito, ó. Tarde. Olha. Pronto. Pronto. A Carla disse obrigado pra você. A Roselie vai que a Brenda gosta. Vai que a Brenda gosta do quê? Do quê? Cadê? O Giovanni foi embora. Ele saiu da live. Sol, você faz luz do seu nome. Você nos ilumina. Ah, obrigada, Marlisinha. Por que você falou que ele foi embora? Morra de rir. Ah, gente, a gente tem que rir, né? Porque ele saiu. Não tô vendo mais ele aqui na live. Amor. Amor, você saiu. Amor, saiu. É assim, você vai me abandonar no momento de coisa pra gente. Isso. Tá bem sequinho aqui? Não secamos ainda. Não secamos ainda. Então vamos secar, porque a gente vai... Quem mandou você amassar a fita crepe, você vai usar ela de novo. Ai, pra que racionar? Pra quê? Porque é caro, é material. Vai, Lena. Tô aqui. Viu? Ele não me abandona. Aqui, o Duque falou que ela tá precisando de uma assessora e é muito sozinha pra saber dela partir. Oi, Kelly, Morão. Oi, Kelinha. Vamos beber no bolo. Aqui, Morão, me deram um bolo de chocolate desse vídeo. Não. Eu gosto. Você não gosta de coco, mas eu gosto. E eu tô aprontando uma plaquinha do porta-chave. A Brenda tá fazendo um porta-chave. E, amor, eu te amo. Obrigada por não me abandonar. E, amor, você vai abandonar ela toda hora. Daí você só vem quando eu grito o seu nome. Eu vou deixar aqui. Não, eu vou... Marlezinha. Olha esse soprador maluco. Soprador maluco. Oi, meu amor. Pasta, né? Pra fazer aqui. Então, frita crepe. Frita crepe. Frita crepe. Isso mesmo. Frita o crepe aí. Frita crepe. Pra colar aqui. Ela quer que frita o crepe aí pra ela, sabe, meninas? Ai, misera. Ai, misera. Acho que nós estamos com fome, né? Frita o crepe. Hum. Ai, bolinho da avó. Bolinho da avó. Gente, vou falar que a avó do meu namorado faz um bolinho de carne. Nossa. Quem tá fazendo live hoje, Marlezinha? Nós. Você que ali fez placa hoje. Gente, as meninas não tão me chamando pras lives. Eu tô perdendo as lives. Não, eu não comprei. A Brenda vai me dar de presente o soprador, Carlinha. Ali, acho que eu já não faço caca em lugar nenhum. É, eu acho bom pra fazer essa proteção mesmo. Né? Porque você é bem assim... Tá bom, senhora. Tá bom, senhora. Coordenada. Tá bom, senhora. Senhora, como que eu passo isso? E aqui embaixo na plaquinha? Você vai fazer paçoca na plaquinha mesmo? Na plaquinha. Gente, eu sabia da plaquinha. Ai, não sei porque que eu fui falar, né? Ai, ela não espera. Aham. Mas, menina, é só na correntinha. Meu Deus, ela já fita creme pra trabalhar com você. É só passar? É só. Passar redondinho ou passa assim? Não, a pasta a gente sempre passa redondinho, porque daí ela vai lustrando. Como ela é uma cera, ela já lusta e dá mais brilho. Tem que rebolar? Com certeza. Rebola, 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 rebola. Não deixa tão encharcado, né? Isso. Tem que tirar excesso? Não. Aí você vai ter que pintar de dourado mesmo, né? Força na peruca. Agora tá usando pasta... O que você tá usando agora? É pasta pátida. Pasta? É pasta. Cera, pasta, cera. Pasta pátida? Cera. Cor? Douro. Ouro? Ouro. Rico? Rico. Sem babar. Ela babou. Vocês não viram. Se não viram, não aconteceu. Ah, tá, Kelly. Eu achei que você tinha feito live. Ó, Suzana Henrique. Boa noite, meu amor. Bem-vinda. Oi, Suzana Henrique. Bem-vinda. Gente, eu tô sendo tão enredida nessa live que eu nunca mais aceito fazer isso. A Simone e a Magda tá fazendo live? Ah, entendi. Gente, tá tendo live, nós estamos aqui. Ops. Oi, Jocilene. Tudo bem, meu amor? Mas mesmo tendo outras lives, não me abandonam, não? Ó, ela tá chorando já pra eu estar pedindo pra vocês não abandonarem ela. A Daniela Medel tá se rachando de rir. Ô, Dani, a Brenda tá me chutando agora. Tô te chutando. Olha que falsinha. Ó, a Bispa falou. Tá bom. Eu também. Ninguém me chama mais. Tô perdendo um monte. É, então. As meninas têm que chamar, gente. Tá batendo em mim por quê? Tá bom? Tá bom. Passa mais? Não, tá bom. É isso aí, gente. Pode tirar? Pode tirar. E mostra a plaquinha pras meninas. Vou mostrar. Pode tirar? Pode tirar. Por que você também não faz as letras douradinhas? Pode jogar fora? Pode jogar fora. Porque eu vou usar o pimenta rosa. Ah, você quer fazer a letra com pimenta rosa? Então tá. Você sabe? Ah, que droga. Eu coloquei um negócio. Jura que mesmo que fez isso? O quê? Ah, pegou um pedacinho, mas não faz nada. Depois é só dar um retópe com o marrom que é mais fácil. Cadê? Agora você jogou o rolinho aqui. Eu vou pegar outro rolinho lá pra você pintar as letras. Ai, eu esqueci que a letra também era uma rolinha. Ah, não. Pinta com esse aqui. Não precisa ir lá, não. Pinta com esse aqui. Cadê as letras? Por que você jogou a fita crepe fora? Eu perguntei se eu podia jogar fora. Você não me respondeu. Vai lendo aqui. Gente, eu estou limpando o seu pincel. Não, vai lendo aí. Ai, as meninas estão falando um monte de coisa. Não dá tempo de ler não. Dá as letrinhas aí. Vai lendo aí. Gente, ela é uma graça. Ai! Isso a Globo não mostra. Não mostra. Nem o William Bonner de pijama. Ai, gente. O Gigi falou minha vida. Podia ter uma live de você dormindo que eu ia estar vendo. Ai, meu Deus. Gente, daqui a cinco anos a gente conversa com eles, né? Gente, a gente já sabe. Ai, meu Deus. Eu te amo. Ah, faz, digamos, já. Jogos, rives. A Bispa falou só. Ah, também ninguém me chama, tá bom? A Marlezinha falou tradicionar ela porque ela chama sempre. A Dani Medéia tá rachando na minha cara. A Dani? A Marlezinha falou só. A Marlezinha tá rachando. O lado do Fiona. Deixa isso aqui agora, do ladinho. O que a César falou. Eu sou aqui firme e forte. Não abandonei. Marzinha. Maravilha. 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 É, com uma buchinha dessas assim ó, de rolinho velho. Que eu gosto disso daqui. Eu acho legal pra pintar recorte. Eu prendi com a fita crepe na bandejinha. Pra ficar mais fácil de fazer. Porque ela tem muita prática, então prendendo fica melhor. Eu adorei, eu sou. Que melado. A Marlezinha querida, boa noite. Que tá dando boa noite pra quem que eu não vi. Ah, Vânia que chegou. A Celma. Ah, a Eliana Nascimento tá aí também. Oi. A gente já deu oi pra você. A Ziguara. Você não viu a Eliana Nascimento? Não vi não. A Carla. Olha, o Jovana apareceu. Ele tá desde o começo da live. Ele foi o primeiro a entrar, Carlinha. Tá. Agora secado, descendo com o segundo ademão. Segura as coisas pra não voar. Senhora, ele tá secando no fogo. Ai, vai derreter o esofor. Vai derreter o esofor. Vai derreter o esofor? Tá ficando zoado, ó. Não faz mal. Vai, dá a segunda ademão. Ai, vai ficar bonitinho, ó gente, ó. Bem-vindos de Pimenta Rosa. Essa cor é linda, né gente? Aliás, todos os lançamentos da Gritter, né? Nossa, arrasaram nas cores. De verdade, eu sou mesmo. A Helena Maria. Oi, meu amor. Bem-vinda. Boa noite. A Patrícia Gonçalves. Boa noite, lindona. De Maceió. Que delícia. Só pra saber. Quanto tempo de live. Oi, Helena. Oi, Helena. Oi, Patrícia. Ai, a perna. Oi, Patrícia. Oi, Chucolá. Gente, eu tô quase feita pra vocês parar de entrar. Não pode falar isso, não vai? A Vanessa cai, mãe. Toda vez que eu entro aqui, ela vai sair me bater, mano. Eu não quero bater, eu quero que você falar oi. Eu tô ocupada batendo no meu bem-vindo. A gente vai esticar semana que vem também. Tem que cuidar da delícia. Olha, gente. A Lu Molino tá falando que semana que vem eles vão esticar as lives de mães e filhos. Quem quiser fazer, é só avisar ela. Ô, Marlezinha, faz uma. Legal. Aqui. Tirou, tirou. Agora é a hora de colar. Lá, 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 lá. Como é você pintar? Ah, não. Falta pintar o passarinho. Devina lá. Vai, Brandinha. Vai que tá demorando a live já. As meninas tão saindo já. Não sai tão, gente. Vocês prometeram que vão ficar comigo. Ai, Deus. Dá outro desse? Outro desse o quê? Outro desse. Outro chucha-xucha? É outro chucha-xucha e é o azul escuro. O azul escuro. Só pra vocês verem, tem um passarinho que vai no recorte. Só que aí a gente vai fazer a asinha dele que é um recorte a parte assim, ó. Asinha soltinha. É soltinha. Ela é sobreposta. Aí vai ficar legal. Tá. Vamos por aqui que as meninas vão começando a dar uma ideia de como tá ficando a sua arte. Gente, tá ficando bonito. Ó, não tá ficando feio não, ó. É claro que tá ficando bonito. Eu escolhi as cores. Tá bem harmonioso mesmo. Menina de bom gosto. Gostei. Eu sou, né? Olha minha namorada aí. Que bom gosto. Ah, ele é mesmo, né? Maravilhoso. Eu te amo. Ó, a Keila Juáza entrou. Tá dando todo mundo um beijo pra ela. Sim. A Brenda vai fazer outra live. Vou? Não sei. A Asta que tá falando aqui. Asta Bastos, pelo amor de Deus. Vem com moda não. Já pinta o rabo do passarinho também. Que daí você já não joga porque ela tá jogando sem... Ela não tem... Aqui? Assim? Tchutchu? É. Ou faz tchutchu? Faz tchutchu. Assim? É tchutchu. É tchutchu. Tchutchu. Ficou bonitinho. Tchutchu. Tchutchu. Tá. Bonitinho. Tá bonitinho. Tchutchu. 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 Gente, olha que bonitinho Que vai ficar isso Pelo amor de Deus, olha isso Olha esse alante de costas Ô Vânia, faz Vânia Fala pras meninas fazer Ah, que fufu Ficou bonitinho, Rabi Ficou bonitinho, Rabi E agora essa partezinha Você jogou o pituar da cera Da pasta lá? Tá aí? Vou fazer aqui, tá? Tá? Tá bom Tá? Tá bom, daqui Então vai lendo aí Ela vai fazer os detalhezinhos Dourados da asinha Só que você vai fazer aí? Você vai fazer aí mesmo? Tem certeza? É, enquanto você conversa com as meninas Eu preciso do paninho lá do excesso Paninho do excesso Você parou aonde? Com a Vânia falando que as meninas Não querem fazer a live com ela Não, Vânia, insiste aí Tem que fazer sim É tão legal A Vânia falou que feio nada, tá bem linda De bom gosto Não, tá bonito Tá legal Eu também tô gostando A Clara Regina falou Que ela também tá aqui Que tá ficando lindo Obrigada A Selma Pérez também Falou que fica até o final comigo Que ela não perde nem a pau Viu? Ai, gente Vocês são muito lindas Elas são As meninas são muito Agora, falando sério As meninas são tudo de bom A Andréia Gouveia Falou que ela tá quietinha Mas tá só observando e rindo Ah, Deia Gouveia A Marizinha falou pra fazer live dos casais No dia dos namorados Ah, ó Lu Mais uma ideia Mas meu marido não vem nem a pau Jornal Nessa eu não vou conseguir participar É mais fácil você usar o meu namorado É, eu posso usar o namorado da Brenda Porque o meu não gosta não Muito obrigada, Elisabeth Ela falou maravilhosa essa placa Ai, ficou bonitinha sim, gente A Brenda fez a cabecinha do passarinho dourado, ó Tá parecendo um quepal Tá parecendo o que? Um quepal Que que é isso? Oxe, mas ficou cobrido em cima? É Ah, não sei Eu só tinha colocado ao contrário Você tinha colocado embaixo É, não Mas em cima acho que ficou mais bonito É, também Eu pensei antes de colocar Achei que aqui ficou mais legal A Mariana, caso fosse Ela fizer live de artesanato Com o filho dela Nós veremos um homicídio ao vivo Credo, Mário Essa Maria é doida Essa Maria tá tirando o sarro da Erika Até hoje eu chamo ela de Erika Edwards Mão de tesoura A Andrea Gouveia falou que tá lindo A Suzana Henrique também Muito obrigada, meninas Ficou lindo Tânia é nascimento Oi A Tânia é prof Oi, Tânia Tudo bom, meu? Outra prof Outra prof pra ver você, Brandinha Tô ficando nervosa A Marizinha falou que ela chegou atrasada Porque a neta dela tava em casa Ela tava babando Ah, entendeu Ai, tem que babar mesmo Ai, eu sou apaixonada por mim A Eliane Matos falou que o amor está no ar Que lindos Que lindos Olha Gente, ficou muito fofo Mostra pra elas, né? Então, lê Onde você parou? Não, o amor está no ar lindos Ai, meu Deus A Tânia entrou Mostra o trabalho, a Tânia quer ver Peraí Ah, procura aí Te vira Ah, tá bom Te vira Ó, o primeiro passarinho Pra vocês verem Ele ficou bem Caiu a asa Fala pra sua filha fazer comemorado Já foi Bem bonitinho A Leonice chegou agora Oi, Luciane Oliveira Oi, Lu, tudo bom, meu amor? Gente, só que eu vou mostrar Oi, Lu Vou mostrar meio assim Olha, você não cutucando, não dá oi Eu vou mostrar meio assim Porque tá tudo solto E aí, se eu levantar muito, ele... Então, tá ficando bem bonitinho Boa, mulher, te amo Ah! Quase que o maldinho de água foi longe O que vocês estão achando? Me ajudem Ai, Deus Achei fofo Gostei Gostei Vou deixar ele aqui um pouquinho A Samira Essa não participa, não tem marido A Tânia Nascimento diz que tá o lindo trabalho Aê Aê Tá doendo? Abra a boleta A gente vai colocar uma borboletinha também de resina A barboleta você tinha falado que ia fazer dessa cor aqui, né? É É só pintar? É Então eu vou colar ela aqui também Cadê o paninho molhado pra fazer o efeito de destornado? Agora nós vamos ensinar a fazer o efeito destornado Paninho molhado Então, cadê o pincel? Pinta a borboletinha Você não jogou o pituar? Você jogou o pituar, não? Não, cadê o... tá aqui Você jogou o pituar? Não, é porque eu tinha deixado ele sumir Ó Ó Isso Pinta, 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 pinta Passa, já passa o pincel, meleca as laterais também Respira Respirei Agora passa o pincel nas laterais também Respira O corpo dela também vai ser azul assim? É Porque daí ela vai destornar e a gente vai passar o dourado Então o corpinho dela vai ficar dourado, na verdade Tá Então aqui, 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 aqui Cadê? A Dani... Ah, que show, vou falar Está super linda a sua peça Nossa, eu tô super atrasada Obrigada, gente Só se for com o namorado virtual O meu também, viu? Só se eu trouxe o Robocop aqui Deixa a Roberta ouvir isso Não, ele não vem Eu tenho ele Mas ele não vem fazer live nunca Não Gostaria de falar Está ficando maravilhoso A Gisela Soares falou Muito obrigada A Clarinha falou que está muito linda Ih, esteve um muito lindo perfeito Ficou linda a prenda Francisco, show, show, show Todo mundo está gostando, prendinha Eu já falei que eu amo vocês Ó, ela já está até amando vocês Continua mentindo Que ela vai ficar apaixonada É nada, está lindo, filha Está muito lindo Mesmo, mesmo, mesmo Pronto Não, aqui embaixo não está bem pintadinho, não Viu aí? Isso É o popôzinho da... Agora você pega um paninho molhado Joga o pincel na água Pega pelo... E... Opa E só bate assim, ó Leve Para você destonar Tirar a tinta da parte de alto relevo Segura a bandejinha Solta o cabelo Isso Não me aguizar Isso Vai Está percebendo como está destonando? Agora já vai no embalo Que você vai pegar todo o relevo da borboletinha Está ficando azul Troca Põe um pedacinho limpinho Continua Isso Vai Isso aí Menina Oh my god Gente inteligente Hein? Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar Acho que não Que a borboletinha está destonada Porque é muito pequenininha, né? Segura a bandejinha Ai meu Deus Cadê? Essa moça é sua filha? Sim É, minha filha Quem está perguntando? A Gisele Soares É a Gisele, minha filha Kelly Mourão Brenda, essa placa para decorar a sua casa já faz parte do enxoval? Sim Sim Vai ficar junto com as outras coisinhas que eu já fiz Só mais um pouquinho para lá Olha meninas Agora a gente destonou a borboletinha Boa noite Mimos Olha lá A gente destonou Oi Mimos, tudo bom meu amor? A galera falou que estou dando um show Olha lá, está dando para ver Está vendo? Olha lá Está destonada a borboletinha Está bonito Agora eu vou dar um toque aqui ó De pasta dourada aqui ó Dar uma pátina nela Só para ela entrar em concordância com a placa, né? Ai muitos elogios, eu amo vocês Está linda a sua peça Só você está com ajudante hoje? Não, hoje não é a minha ajudante Hoje eu sou a ajudante A minha clone hoje que está trabalhando Então vamos colar e encerrar a live Tá Então a placa vem aqui para mim Agora vamos lá Primeiro uma bandeja Mas só isso assim? É Sem gracinha assim? Não é sem gracinha não Tá bom Pode parar Está fofútil Então não Agora pega uma bandejinha para pôr a cola Olha, sobrou tinta alimina Pega a tinta lá para a gente guardar Como que você me coloca um tanto desse de tinta assim? Não pode não Eu posso arrumar umas coisas aqui antes? Não, depois a gente arruma na placa Eu vou fazer caca Não, eu posso até ajudar Mas depois arruma, senão vai demorar demais a live A gente está contente Não vira assim não Tira a placa daí Você pode manchar a sua placa Mas eu nem encostei Então, mas você ia pôr até a cola em cima Que eu te conheço Tira o pano dali Tirei Isso Tira o meu bem-vindo debaixo do nosso Já tirou Já Pega uma Tem uma bandejinha limpinha Vai Porque você já sujou tudo aqui Não, tem uma aqui Tem uma aqui Eu posso pôr aqui? Pode Seria legal esse daqui passar com um rolinho Porque é muito Eu vou limpar o rolinho Vai lendo aqui que eu vou preparar o rolinho para você Tá bom Ó gente, eu estou usando cola branca aqui Cola extra branca Eu vou preparar o rolinho e dar o pano seco A Luzia Molina falou que ela vai pensar na ideia do dia dos namorados É A Daniela Medéia falou, não é live de casa? É Como? Não sei, não é live de casa? A gente está em casa É, nós estamos em casa, mas eu não estou no meu ateliê A Luzia Molina foi com o marido dela e também não faz nenhuma Ah, é casal Ah, de casal Live de casal Foi com o marido dela e também não faz live nenhuma É, o meu também não faz não, Lu O meu não a sopa A Daniela falou, que lindo, Brenda, fofo demais Aham Ai, meu amor, ela falou que me ama Aham A Marizinha falou, só se você fizer com o Vanderlei O Vanderlei é o marido da Luzia Molina Ah, tá bom A Gisela falou que Deus a benção Ah não, o Vanderlei é o neto da Luzia Molina É o netinho, o Vanderlei é um fofo A placa está show Oi, Adriana Rosa, tudo bom? Oi, Adri, tudo bom, amiga? Mariana Castro falou que eu arrasei Aí Aí, Mari A Daniela está saindo, a Medea está saindo porque o pessoal chegou morrendo de fome e eu também estou com fome É, eu também Mas daqui a pouco a gente come um bolinho com vocês vendo Nossa Senhora Eu estou carregando o rolinho com a cola branca aqui para a Brenda passar ali na plaquinha A Adriana Rosa falou que eu arrasei Obrigada, Adri Eu arrasei Não, mas fala obrigada Eu estou agradecendo Eu estou agradecendo Eu estou agradecendo Eu sou minha filha Aquele que é A gente passar e fazer caquinha É retinho assim, lembra? Retinho com a mão levinha Ó, a gente sempre usa a mão assim, ó Ó Porque daí você tem mais domínio do rolinho Se você faz assim fica complicado Se você faz assim você tem domínio A minha mão também é bem complicado Então vai, passa ai Como é? Assim É Vai Passa mesmo E seja muito rápida para não secar Se não, até você dar a volta já acabou Já secou a volta Deixa eu pôr mais cola nesse rolinho É tipo isso É isso mesmo As meninas da Dani Beijos Dani Amando a Brenda A Vânia Cabal tem mais paciência com a Brenda Ô Vânia eu tenho Tem nada não Para Brenda de me queimar Ela me bateu de novo A Marisinha ta... A Marisinha ta rindo A só que falou que é o Marino Não é o Netinho Pronto, pronto Agora é a nossa férias do Baier E a plaquinha Nossa férias da pontaria Miséria Um, dois, três Deixa eu ver que lado que ta mais bonito Acho que esse aqui ta mais legal Vai Nossa senhora da pontaria Um, dois, três e segura e vai Força da peruca Gente A senhora da pontaria Onde a senhora se encontra Nossa senhora da pontaria Olhar por nós Ai Deus Oi Maribel, tudo bem meu amor? Amei Ela jogou gente Vocês viram isso? A Suzy Oi amiga Tudo jóia? A Brandinha ta fazendo a placa Gente Vocês viram como que ela pôs a plaquinha Deu certo? Deu certo Deu certo Agora vai colar os bem vindos Mas você já colou ele no rolinho no caso Não, essa aqui é Não, essa aqui é Olha o que que você fez meu bem vindos É, ela é uma delicadeza em pessoa Ela é Ela é sim Sou super Super delicada Gente Assim? Coisa de louco Aham Tá bonitinha Tá bonitinho Não, mas você empurrou na hora de apertar Não empurrei não Eu fiz assim Tá bom Tá bonitinho Ai eu acho que fica legal por um chatãozinho Depois Vamos colar o pássaro Tá então Estamos na parte do cola cola Então vamos colar o pássaro Pera que agora ta pouco Vamos pôr aqui Já mostro pra vocês Pera ai meninas Tem que carregar o rolinho Olha já ta pegando confiança Já ta querendo ela mesmo carregar o rolinho A Brenda Já ta aprendendo a rezar pra nós Já da ponta ali Mas ela ta jogando Ela ta se tacando na oração Literalmente Ah a Dineze entrou Oi Dineze Dineze Entrou Dineze não repara não É que cada uma que entra eu cutuco ela embaixo da mesa Ela me chuta pra ser mais exata Não Eu só dou uma ajoelhadinha nela só Cutuca Tá bonitinho? É eu acho que fica mais bonitinho Mais deitadinho Mais assim ó Pronto Pronto Nossa senhora Chapom Chapom passarinho Minha ventaja ta quase lá no meu pescoço Quem ta chorando? A Aline Por que que a Aline ta chorando? Você não leu os comentários Ou eu cheguei super atrasada Fiquei sem internet Ah ela ficou sem internet Não é por causa disso É porque você não leu o comentário de ninguém Nossa é muito bom Você é péssima lendo o comentário de ninguém Você é péssima lendo o comentário de ninguém Fica quieto tô lendo Você é péssima lendo os comentários Ó a Sabe como eu me sinto quando eu quero ler algum comentário e você não cala a boca também? Sei A Gisele eu tô sentindo agora A Gisele falou que tá maravilhoso É pode ser assim o casinho um pouquinho mais fechadinho Fica a seu critério Isso ficou lindo Que lindo Cadê a Babuleta? Cadê o que? A Babuleta A Babuleta tá aí A Babuleta também cola com isso? Não a Babuleta a gente faz batidinha Você põe o dedinho Ixi mãe a Babuleta tá molada Ô miséria Mas ela tá Você não se põe em volta não? Não A gente faz isso nas lives minha filha Assim mesmo Que é a Babuleta Essa daqui você vai ter que tomar cuidadinho Dar uma posicionada bem legal Senão vai ficar feio Eu acho que ela tá cabendo mais aqui agora do que lá Mas a gente vai colocar o bagulho aí Vai colocar o que? Esqueceu? Ah sim Então é aí mesmo Faz ela virada pra lá voando embora das flores Assim? Aqui? É Aqui? É, fica lindo Isso Beleza Cadê? Amo a Nossa Senhora da Pontaria Eu também Su Nossa eu tô atrasadaça Pera aí meninas É que eu tenho que ajudar aqui Não tem que ser Ai a gente vai colocar esses negocinho Que eu não sei como chama Já tem a placa de bem vindos pra casar Como chama? Dobradiças Essas dobradiças De metais Pra dar um charme na peça Só pra ficar bonitinho aqui do ladinho Só que agora você vai ler e eu vou colar Porque vai mexer com um bonder Você é um desastre Ai gente que exagero Eu sou super confiável Aham Ela só destruiu minha casa com o super bonder Tira e segura o paninho pra mim Ninguém sabe que eu já colei meus cílios com o super bonder Ela já colou os cílios, o dedo, a mão, a torneira, o chão, a bancada, o criado mudo Só pra vocês terem uma ideia Oi Cecilia Gaspar Oi Cecilia, tudo bom meu amorzinho? Na verdade hoje ela é a minha ajudante É Isso aqui fui eu que fiz Foi a Brenda Tirando isso aqui Ah Isso aqui foi ela que fez E o marronzinho aqui também foi ela que fez E o passarinho também foi quase tudo ela que fez Menos o azul Eu já fiz Mas o resto, o resto foi eu que fiz E a cola que você usou hoje já está Eu nem usei ela aí Eu vou pegar a outra Essa cola aqui não tá boa não Não foi essa que eu usei não Eu vou pegar a outra cola lá Essa daí é a que tá dura Só pra vocês verem Enquanto ela vai lá buscar Olha que graça, gente Deixa eu ver um pouco mais pra trás aqui Tá dando pra ver bonitinho Minha mãe deu tanto zoom que não dá nem pra enxergar a peça inteira Eu gostei muito, tá muito fofinha Adorei as cores Mor, o que você achou? Me conta Aguardo o seu parecer Muito obrigada quem tá elogiando Vocês são maravilhosas Sumiu a minha cola Bonder lá Oxi A outra da glitter sumiu Eu usei essa daqui Só que eu usei sem a tampa Vamos ver, torcer pra... Samira, petuba Assim, eu colei o cílio sem querer O meu dedo tava sujo de super bonder E eu tenho muita mania de coçar o olho Aí eu fui coçar o olho E acabou que eu colei meus cílios Eu tive que arrancar os cílios No cantinho do olho E até hoje o canto do olho dela é careca Até hoje não cresceu direito E os que cresceram são bem fininhos Olha É... É bem fininho, bem diferente dos outros É, né? É Sim, tá todo mundo impressionado que eu colei os cílios Sim, eu colei os cílios É, já colou a boca, os cílios A boca nunca Como não? Ficou cheia de super bonder no lábio já Ficou tudo branquicento aqui Eu não lembro disso É A mozã falou que tá linda a placa Obrigada, amor É nossa Que linda Aqui é a Mariana Castro Ai, gente, já colei até a boca Viu? É tua parça? Dá lá as ferragens Vamos colocar agora os ganchinhos, tá meninas? E aí a gente vai encerrar a live Ficou linda a Brenda Para a Brenda Brenda tá linda mesmo Muito fofo Parabéns, muito linda Meio parabéns Ficou muito linda Preciso das duas ferragens, tá, meu amor? Das duas Vai por quatro, né? É Ela quer por quatro Na real, se fosse pra colocar Tinha que colocar umas seis Porque só o Giovanni Pra pôr chave de carro aí Vai pôr pra dentro? Pra dentro Por favor Que assim é isso? Tá no meio Nossa Senhora da Pontaria? Tá Muito linda, muito linda Ficou maravilhosa Gente, muito, muito obrigada de coração Por todos os elogios de vocês Mesmo Não foi fácil pintar frosinhas Eu não sirvo pra isso Mas no final deu certo Muito obrigada Falaram que eu já posso fazer outra live É, a hora que você quiser A Mariana Casso falou Sério, eu colo tudo Menos do que eu tenho que colar E me queimo com cola quente Jura, Mari? A Fátima Valim falou Que eu já posso tentar fazer uma caixa Ah, não vai dar a gente Pra colar esses pitãozinhos aqui não Porque não põe a mão Tá torto Não, ele tá descolado Não põe a mão Ele tem que parafusar isso Pra segurar A Marnezinha falou Se eu já assisti o filme do deles O Pimentinha Porque eu faço muita arte É tipo isso A Valéria Coronato falou Me parabenizou pela plaquinha Muito obrigada Muito obrigada Andréia Muito obrigada Clara Regina Último lá Tá muito Muito obrigada Selma Muito obrigada Kelly Morão Então Ai ele já deve Pôr que eu já posso pitch Em outra live Porque eu mantei bem Gente, não é por nada não Mas as próximas lives Que eu vou aparecer É só porque eu vou estar lendo Os comentários mesmo Falar Falou que vai fazer artesanato Igual eu Quando ela tiver com 50 anos Quem sabe Um dia A gente nunca fala nunca Não é Mas isso aqui tá torto Tá Nós vamos parafusar Ele vai entrar nos eixos Tá Eu tô só tentando posicionar É capaz deles caírem Porque Capaz não segurar Só pra você mostrar Com cuidado Mostra a sua plaquinha Peraí É melhor tirar o zoom É isso que ela vai fazer Só que eu ia esconder Minha perna de pijama Com a plaquinha Assim para cá Vamos lá Vamos voltar Vamos voltar aqui É ao contrário né meu amor Aí você tá dando o zoom Você entrou dentro da folha praticamente Cadê? Não, a minha mão não faz isso Não, já Deixa eu molhar meu dedinho Acho que já foi tudo Já fechou? Acho que já Já Vamos ver Gente Vocês caíram meninas Desculpa aí É as gambiarra É as gambiarra Gente Caiu Desligou Cadê? Gire meu dispositivo Girei Gente, peraí Peraí que caiu tudo aqui Tudo coisa É improvisada né? Pra fazer a live hoje Caiu Cadê? Que susto Ela jogou o celular pra cima Pai Ela bloqueou o celular Agora tá tudo todo Caiu Ai gente O que você tá indo? Vamos rápido que acabou Tá gente ó Só pra vocês verem como ficou a plaquinha no final Ficou bem bonitinha Muito obrigada Muito obrigada mamãe Pela ajuda de tudo que você fez Ficou lindo, lindo, lindo Espero que o amor tenha gostado também Porque é pra nós Fiz com carinho Viu? E agora E agora O momento mais esperado dessa live E agora O momento que vocês vão passar a vontade Um bolo de cenoura Peraí Peraí Com brigadeiro Olha Que nós vamos comer Hum Só pra vocês passarem a vontade Olha esse brigadeiro Ó Ó Hum Nossa É bom mesmo Hum Hum Morram De vontade Pode devolver a colherzinha aqui Lógico que não Põe aqui ó O que põe aqui tem brigadeiro aqui não Hum Beijo meninas então Muito obrigada Um beijo no coração Muito obrigada de verdade Por todo o apoio de vocês Foi muito legal fazer esse projeto Apesar de eu ficar desesperada Obrigada Lu Lu Molina Pelo grupo Pela oportunidade Pela oportunidade no grupo Beijo meninas E até semana que vem Adoro vocês gente Tchauzinho Nós amamos vocês tá Agora você corre lá pra desligar Porque eu não vou levantar de pijama É quem mandou você fazer live de pijama Agora eu vou tirar daqui Senão eu vou derrubar tudo de novo Tchau amores Um beijo do coração de vocês Valeu viu meninas Pela brincadeira A gente bagunçou de A gente ficou brincando Esse negócio de bater É É brincadeira Você não tá me mostrando É brincadeira De verdade gente Só dava umas cutucadas Tipo ô fala o E aí Ô me ajuda aqui Isso Pessoal brincadeira Porque a gente se ama Beijo meninas Beijo meninas Beijo meninas Beijo pra todo mundo tá mandando um beijo Fui Todo mundo deu beijo Fui tá meninas Tchau 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 Tchau